E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia meu povo, graças a Deus me chamaram pra carregar hein, tô aqui em Guaratinguetá, São Paulo, na fábrica da IGC, 48 horas praticamente aqui dentro, torrando aí no pátio, agora vamos entrar pra carregar, dia 26 do 9, 2015, 8,45 tamanho, eu acho que eu sei quem foi que mandou vir, foi a Andréia Calheiros, hein, Andréia, recebeu tua cartinha, ai, brincadeira, recebeu até carta de fã, hein, Andréia trabalha aqui, ela trabalha ali na cozinha, na empresa que faz comida aqui pro pessoal da RAC, que ela mandou a cartinha, que ela quer mandar, que eu mando um abraço ali pro João Vitor Calheiros, João Vitor, um abraço meu querido, mara no meu coração, hein, tua mãe te ama também, mandou, mandou eu falar pra eles aí que, que ele é meu fã, graças a Deus, vamos carregar hein, vamos pesar o caminhão agora aí, é 5 por hora, tem que entrar, mandou um abraço pra tudo, pessoal da portaria da AGC, os caras assistem eu também, hein, pessoal da portaria, pessoal do carregamento, pessoal do escritório lá da, aí de dentro da AGC, que eu tô sabendo que me assistem, hein, a rapaziada que amarra a carga ali, os operadores de máquina, tudo, tudo galera de boa, aí, parar agora pra pesar, depois vou ter que voltar de novo, que eu tô carregado de cavalete, tomara que até meio dia saia daqui, hein, 10 pras 9, vou carregar pra Brasília, beleza, liberou, aí João Vitor, João Vitor Calheiros, ele mora que perdia, vizinho da AGC, onde é que tá a mãe trabalha, bem nesse prédio bonitão aí, ó, quer ver, passa ali do lado, ali, ó, esse prédio aí que cês tão vendo aí, ó, Andréia Calheiros, como é que esse povo me acha, rapaz, trabalha aí nesse prédio aí, ó, como é que é o refeitório aí da empresa, como é que esse povo me acha na internet, cê sabe que eu tô nos lugares, né, incrível, ah, galera, teve uma galera que ficou brabo ontem daquele negócio que eu falei lá do Jornal Nacional, os caras querem que a gente só faça palhaçada, pô, é sacanagem, cara, fica falando aí, fiquei indignado com esse negócio lá, dos caras falarem que, é, os caminhoneiros, a maioria drogada, aí no repórter apontou, ó, aqui lá, ó, tá vendo aqui lá, ó, na reportagem, assim, o caminhão passagem, pode ser um caminhoneiro drogado, pô, imagina se é seu pai, seu irmão, seu cunhado, sei lá o que foi, seu marido, ah, pô, que isso, gente?